Estamos no município de Breginho, aqui ao nosso lado está o prefeito constitucional João Gomes. João Gomes, você já é a segunda ou a terceira vez como gestor? Terceira. Terceira vez eleito pela vontade soberana dessa população para conduzir os destinos de tomar o município prefeito. Três vezes conhece bem os problemas aqui de Breginho. Com base em tudo isso, João, vamos iniciar essa entrevista já falando sobre o relacionamento entre poderes. Com relação ao governo do estado, quais são as perspectivas de futuro no tocante a esse relacionamento, prefeito? Boa tarde a todos. Sobre essa situação, os municípios vêm passando por uma série de dificuldades nisso aí. A gente já vem de uma gestão, esse mandato, essa legislatura, a gente já vem de uma gestão onde não teve nenhuma participação do estado em parcerias. E agora, nessa segunda gestão, início do governo Fátima, também esperando que ela acerte, que ela faça o melhor, e que o município possa ter uma parceria junto com o governo do estado, que é muito importante para o município. Bom, bem lembrado, prefeito. Vamos até pedir aqui a assessoria de imprensa da governadora, através do sistema de raio de escuta do Palácio do Governo, para que leve a entrevista com a prefeita Fátima Mizeira. Prefeito, e com relação aos parlamentares? Eu me refiro a deputados estaduais, deputados federais, senadores. Estes estão atendendo às expectativas? Querendo, né, eu tenho certeza que eles têm boa vontade, né, mas assim, nós estamos em um período de transição, né, o país está parado, né, saiu de um governo onde já vinha parado e entrou em um governo que está tentando ainda colocar as coisas para começar a funcionar. Então, nesse período, quem está perdendo são os municípios, porque nem teve na gestão do governo federal anterior, entendeu? E agora, no início dessa administração, né, tentando mudança de ministro, essa situação toda prejudicando, com isso aí, o andamento das coisas, as parcerias com os municípios. Muito bem, prefeito, com a Câmara Municipal, aqui no município de Breginho, como é que está também esse relacionamento? Existe sintonia legislativa e executiva trabalhando em harmonia aqui em Breginho? Sim, com certeza. O legislativo tem ajudado muito o executivo a administrar. Essa parceria, essa harmonia entre os poderes, até porque eu fui vereador três vezes, o presidente da Câmara três vezes, então tem, assim, a forma de como lidar com a Câmara, sabendo as prerrogativas do executivo e as prerrogativas do legislativo. E com isso aí a gente tem uma harmonia e quem ganha com isso é o município. João, estamos aí nos aproximando do Carnaval, né, os festejos de Monro. Como você comenta também, se for o caso, o desejo também de proporcionar à população aí esse momento de festa? Aqui foi criado na minha primeira gestão um evento chamado Carnabrejo. Ele passou durante os oito anos da minha primeira e segunda gestão, depois não foi feito Carnabrejo e voltamos nessa terceira gestão. Mas só que agora nós recebemos uma recomendação do MP para a Prefeitura não patrocinar eventos de Carnaval. Então, assim, felizmente esse ano a Prefeitura não vai poder participar. Isso aí está sendo feito pelos próprios blocos, pelos comércios locais, tudo, mas a Prefeitura não está tendo participação esse ano no Carnaval. Muito bem. João Gomes, nós sabemos que você lembrou aí com muita propriedade esse momento de transição ainda do governo, sobretudo do governo federal, e isso dificulta realmente o andamento, o programa de trabalho elaborado pela gestão. Mas com relação à saúde, nós sabemos que a saúde é uma área extremamente complexa e que precisa de cuidados especiais, especial atenção de qualquer gestor. Como você comenta o registro desses avanços aqui no município de Brajinho, quanto à saúde, prefeito? É, isso aí eu tenho que dizer que, graças a Deus, está bem. A situação de saúde pública em todo o Brasil, vocês mesmos da imprensa têm conhecimento disso aí, e o município tem a obrigação de investir 15% em saúde. Aqui no primeiro, segundo ano, a gente tem investido em média de 28% a 32%. Então, assim, se a gente tem oficialmente esse investimento é porque as coisas estão melhorando. Então, eu acredito, a população sabe disso, e eu como gestor também sei do que eu venho fazendo, e a saúde de Brajinho quem tem ganha com esses investimentos que a gente tem feito. Dimei, você lembrou aí com muita propriedade, a alíquota dos 15% que deve ser aplicado na saúde, e sabemos também que quanto à educação deve se destinar a 25%. No caso aqui de Brajinho, também tem ultrapassado esse patamar? Não tocando até a educação? Na educação, no primeiro ano, nós investimos 39%, e agora no segundo ano, 38% de investimento em educação. Isso tem diminuído a evasão escolar no município? É, com certeza. Muito bem. Prefeito, estamos ainda no curso do mês de fevereiro, nós sabemos que a vontade de fazer é grande, muitas vezes impossibilitada por falta de recursos, mas mesmo assim, quais são as suas palavras, com uma mensagem para uma perspectiva de futuro melhor para esse povo maravilhoso de Brajinho? Ah, esperando. Trabalhamos aí no primeiro ano, no segundo ano, em projetos, emendas, a parte burocrática da Caixa Econômica, licenças ambientais, bombeiros, tudo isso que demora muito para uma coisa acontecer, licitações, mas tudo foi preparado e esse ano vai ser um ano de grandes realizações, temos grandes obras para esse ano, obras já licitadas, obras para licitar, obras para dar início, então assim, com certeza esse ano, Brajinho vai receber muitos investimentos nessa área de infraestrutura.